Vamos só filmar aqui, ó. Fazer a regravação da música. Vamos esperar. Tem que filmar aqui, ó. Tá filmando. Pede pra eu me filmar ainda, hein? Pede pra eu me filmar aí pra mim, que eu vou tocar. Você quer que filma? Já tá filmando, já, na verdade. Um, dois. Vai, vem pro meio ali e filma, por favor. Já tá filmando, já. Não precisa apertar nada. Som, som, som. Som. Não sei mexer em nada, não. Fica na frente em geral. Aqui não é bom, né? Não, aí dá. Pega a cabeça do geral. Som, eu. Som, som, eu. Som, som, eu. Que cada um só pensa em si, sem olhar os demais. Triste, estou. Cristo, ao meu lado está. Seu amor, podemos relativo. Seu amor, podemos relativo. Seu poder mudar o mundo, conhecerá o que Cristo é rei. Meu irmão e minha irmã, as mãos dos meus pôs. Temos com Jesus, com Jesus. Contra o mal. Os perigos e temores, não mais nos assolarão. O amor de Cristo nos susterá O dia virá Então seremos um E com potente voz Unidos vamos proclamar Em Cristo Se Cristo é rei Toda a terra ecoará E as nações irão Deus reconhecer Meu irmão e minha irmã As mãos nos demos, pois Lutemos com Jesus Contra o mal Os perigos e temores Não mais nos assolarão O amor de Cristo nos susterá Ah, 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 ah É o mal Os perigos e temores Não mais nos assomarão O amor de Cristo nos susterá O amor nos susterá Sim, nos susterá O amor nos susterá Afinar 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 Afinar